Meu amor, deixa eu te dizer uma coisa, tem pessoas que elas vivem a vida e a vida que elas vivem é uma vida de lixo, uma vida amarga, uma vida totalmente frustrada, o seu coração é cheio de lixo, sentimentos de inveja, de falsidade, elas vivem querendo algo que não são delas, elas vivem querendo destruir quem elas tem inveja, você sabia que sempre tem uma pessoa ou mais pessoas que vivem a sua vida, elas olham suas redes sociais, elas olham a tua casa, elas ficam vivendo, tentando viver a tua vida, tentando ver cada passo que você dá para poder tentar te destruir, elas se levantam, consultam as trevas, fazem obra de magia negra, fazem obra de feitiçaria, de tudo que é diabo a quatro, para tentar lhe destruir, para sua vida ficar assim, um lixo, mas Deus me trouxe aqui para lhe dizer, quem mais está se levantando contra a tua vida, vai ver sua vida ser transformada de lixo para o luxo, e o lixo que eles são, e o lixo que eles vivem, eles vão continuar eternamente, sai porque meu amor, porque Deus não culpa, não culpa o inocente, Deus não tem o inocente pelo culpado, e nem o culpado por inocente, é bíblia, e Deus ele é um Deus de justiça, então não se preocupa com quem está se levantando contra a tua vida, para deixar a tua vida assim, um lixo, eles estão gastando tanto, tramando tanto, fazendo tudo, em vez de se redimirem, em vez de procurar suas melhoras, em vez de serem felizes, eles estão tentando deixar a tua vida assim, um lixo, é porque a vida deles é um lixo, e olha que muitas vezes, eles têm dinheiro, muitas vezes, na maioria das vezes, tem carro, tem tudo, tem até o que você não tem, mas você incomoda tanto, meu amor, o Espírito Santo reluzem tanto em tua face, em tua vida, que eles não aguentam lhe ver de pé, e eles lhe vêm de pé, e dizem, por que que eu ainda não consegui derrubar, é porque Jeová brada na tua terra, ele brada na tua vida, e não deixa mal nenhum chegar a ti, então olha aqui, quem vai continuar lixo, são eles, e não você, então recebe, tome posse, porque todo mal que estão lançando contra a tua vida, pra você viver mendigando o pão de cada dia, pra que você venha ser um lixo, como esse lixo, o pior que esse lixo, vai cair tudo sobre a moleira deles, vai cair tudo sobre a cabeça deles, porque Deus é na tua vida, tá com você, e não com eles, Deus te abençoe, quem está com eles é o maligno, e o maligno, ele não tem força, ele não tem poder sobre a tua vida, porque maior é quem está contigo, do que quem está no mundo, e quem está com os teus inimigos, Deus te abençoe.